Obrigada, Juliana. Meu Deus! Você tem que chegar a agradecer a eu. Muito obrigado. Pronto, gente. Prestem atenção numa coisa que eu vou falar com vocês. Eu vou começar a escrever no quadro. Vou dar um tempinho para vocês copiarem. Então, sejam rápidos e vou apagar. O que acontece? A gente vai ver o seguinte. Vários fatores contribuíram para esse crescimento da população brasileira. Nós vamos ver que um desses fatores é o crescimento natural ou vegetativo. Fatores. Crescimento natural ou vegetativo. O que vem a ser esse crescimento vegetativo ou natural? Ele indica o número de pessoas. É a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. A taxa de mortalidade. Então, isso aqui é o que indica o crescimento vegetativo. Outro fator que ajudou muito, que contribui muito para o crescimento da população brasileira é a questão... Antes disso, eu quero colocar um negócio ali para você. A natalidade são os nascidos vivos e a mortalidade são os mortos. Espera aí, deixa eu colocar isso aqui. Colocar assim. Natalidade. Nascidos vivos. Mortalidade. 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 É o número de mortos. O símbolo... Para essa taxa... O símbolo... Espera aí só um pouquinho. Para essa taxa... É assim, que quer dizer formil. Professora, é crescimento cultural vegetativo. Vegetativo. Vegetativo, tá? Oi. Oi, Clara. É fatores ou tatores? Fatores. 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 Não tem aqui o negócio cortado, não. É fatores. F. É fatores, tá? Só o T que tem o negócio cortado ali, ó. Aqui é um F e um T. Fá, né? F cortado. Ó, Clara. O F maiúsculo é assim. É porque o meu F é assim, ó, Clara, ó. Também faço o F assim. Ó. Tá? Ah, tá. Meu F é assim. O meu também. Eu também. Eu acho que o estudo muda assim. Eu acho que o estudo muda assim. O ano depois do crescimento natural ou... Vegetativo. Ah, tá. Oi, Sofia. Professora, o que que tá escrito... Ô, professora, o que que tá escrito depois de taxa de... Professora, você tá me escutando? Taxa de natalidade. Tô. Taxa de natalidade. Professora, como eu sou rápida, eu já acabei, né? Eu também já acabei. Professora. Oi. Como vocês falaram? Depois, aquele símbolo para taxa, tem o símbolo ali e depois dele. O que que tem? Mil. Entre parênteses, mil. Tá, obrigada. De nada. Agora eu vejo no final do ano se essas pessoas estão falando que tá escrevendo mesmo, tá terminando rápido, tá terminando mesmo. Você tem que ver como é que a minha professora de aula particular escreve. Gente, pode, por favor, parar de conversar e só quem tem dúvida, por favor. Esses aí, então, são os fatores que fazem com que a população brasileira cresça, que é o crescimento natural vegetativo, que é a taxa, né? A diferença entre a taxa dos que nasceram e dos mortos. Outra coisa também que vai ajudar aí nesse crescimento populacional são as migrações internacionais. e eu vou falar dessas migrações internacionais assim que vocês terminarem de copiar. Enquanto eu não copiar, eu vou falar o que que é essas migrações internacionais e depois eu vou escrever no quadro para que vocês anotem. Oi, professor. Oi. As migrações internacionais... Depois da bolinha, tá escrito natalidade? Isso. As migrações internacionais é a diferença entre a quantidade de imigrantes, ou seja, pessoas que entram no Brasil e emigrantes, pessoas que saíram do Brasil para outros países, tá? Então, é a diferença entre a taxa de imigrantes e emigrantes. Oi, Valentina. Professora. Professora, o que que é? É natalidade, nascidos... Natalidade, nascidos... Nascidos vivos. É. Eu ia perguntar isso. É porque tem aquelas crianças que nascem mortas, né? Às vezes acontece alguma coisa na gestação e elas não nascem vivas, tá? Professora. Oi. Essa aqui é a última aula porque na minha escola web não tá aparecendo as aulas. Não, tem uma... tem uma de arte ainda, tá, Sofia? Tá. Fala, Mel. Professora. Oi. A minha letra é igual a sua. Então tá bom. Professora, depois do taxa, no último negócio é mil ali? É. Ok, obrigada. Professora, aqui onde eu tô, dá pra ver o céu, né? O céu tá branco. Muita chuva, né? Né? Também tá. Assim. Dá mais uns três minutinhos, tá? Pra eu passar a segunda parte. Dá pra escrever tranquilo. Professora, eu moro perto do canto do osso, né? Deve estar de mão cheio. Hã? Moro perto do canto do osso, ele deve estar de mão cheio. Nossa. Não tem perigo, hein, não, né, Miguel? Não, eu moro subindo, ele vira a rua. Ah, então tá bom. Eu moro muito longe dele, ele não consegue subir aqui, não. Ah, então tá bom. Professora. Oi, Mel. Oi, Valentina. Depois de símbolos para taxa, tem esse desenho. O que que tá escrito entre os parênteses? Mil. Oi, Mel, o que que você queria falar? Ah, só tinha levantado a mão. Ah, professora, depois do desenho de sinais, o que que tá escrito? Mil. Acabei. 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 Nossa, acabei em um minuto certinho. Acabei. Pronto? Sim. Sim. Peraí, professor, que eu ainda tô acabando. Tá, tô esperando. Claro, tranquila. closestons também tá ans Leandro. Cadê? Tá escrito ML ali, tem um E no meio. É mil. Under... É porque você faz o I menor, né? Foi? Você faz o i menor, né? Ah, não. Eu vou para o próximo agora, tá? Pode. Então, agora nós vamos escrever sobre as migrações, né? Então, vamos lá. Eu vou desmanchar aqui em cima, tá? Eu preciso de mais espaço. Professor, isso aqui é para mim, pode desmanchar tudo. Agora nós vamos falar de migrações. Essas migrações aí. Outro fator que ajudou o crescimento brasileiro foram as migrações. Bem, o que que vem a ser as migrações aí? Nós vamos ver o seguinte... Deixa eu ver. Alguém caiu. Deixa eu pegar. Deixa eu seguir. As migrações, elas são o seguinte. A gente vai ver que é a diferença, né? Então, vamos colocar aqui. Coloca aqui, ó. Migrações internacionais. Que é a diferença. A diferença. A diferença. A diferença. Entre imigrantes. E aí, eu vou colocar entre parênteses. Os que são imigrantes. Colocar aqui embaixo. Pessoas que vêm, entram no Brasil. Pessoas. Professora, já escrito migrações e... Internacionais. Pessoas que entram no Brasil. Emigrantes. Pessoas que saem do Brasil para outro país. Emigrantes. 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 E saem do Brasil para outro país. Oi, professora. Oi. Sabe quando você está falando da taxa de imortalidade? Ah. Então, aí você foi e apagou. Eu não consegui terminar. Espera aí só um minutinho. Qual que você não copiou? Depois da taxa de imortalidade. Espera aí. Professora. Eu coloquei natalidade, nascidos, vírus. Aí você não copiou mortalidade, né? Não. Eu copiou até taxa de imortalidade. Aí eu fui ali no banheiro. Aí depois você já tinha... Ah, tá. Eu vou colocar... Gente, o que eu vou pôr aqui embaixo é para... Professora. Quem que não copiou? Quem que está falando comigo? Bem. Professora. A minha técnica aí eu só voltei só agora. Tá. O Arthur Benne, eu vou colocar aqui o que está faltando, tá? Professora. Aham. Professora, o que que está escrito depois de... Gente, não vai copiar isso aqui de novo aqui embaixo, não. Isso aqui é para o atu, hein? Onde está escrito o quê, meu amigo? Espera aí só um pouquinho. Mortalidade, né? Natalidades, nascidos, vivos. Professora, fazendo o meu... É... Aqui. Eu perdi alguma coisa? Olha se você copiou o que eu passei no início da aula antes da sua internet cair. Foi... Crescimento natural ou... Até mortalidade que eu escrevi. E aqui, depois de mortalidade, é o que eu estou escrevendo aqui, tá? Professora, tem um... Deu o quê? Deu o quê aí? Em cima? Aonde? Professora. Professora. O que que vem depois de... Não, não. Pera aí. Tem uma pessoa falando. Deixa a pessoa perguntar primeiro, porque senão não dá. Fala, Caleb. Ah, eu ou o Miguel. O que vem depois do entre? Depois de quê? Entre. Entre imigrantes. 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 Ô, professora. Oi. Depois de pessoas que saiam. Pessoas que saem. Ah, tá. Pronto. Viu, Arthur? Tá lá o que faltou pra você copiar. Tá bom, eu só vou copiar aqui e vou te falar quando eu terminar, pra você apagar aí. Fala, Mel. Professora. Mel. Vou deixar, eu tava condutando o mesmo do Samuel. Tá. Professora. Oi. O que tá escrito antes de entre? Entre, diferença entre imigrantes. Não, antes. Diferência. Diferença. Diferença? Isso. Diferença. Ou seja, uma taxa menos a outra. Fala, Ana Laura. Professora, passei ao banheiro. Pode. Três minutinhos pra copiar. Eu já terminei. Isso daí não é pra copiar não, né? Não. Embaixo não, né, gente? Quem já copiou embaixo não vai copiar de novo, né? Nós vamos aí no Vaptbook, hein? Daqui a pouco. Ah, cara, acho que eu tava perguntando. Eu só terminei de copiar ali embaixo. Tá bom. Eu completou meu caderno. Professora, você travou? Ai, não acredito. Tô. Não, tá meio mó susto. Tô sim. Não, você não tinha travado, não. Ah, não. Não tô travando, não. É porque eu tô fora da câmera pra não atrapalhar vocês a copiarem. Ontem acabou... Ficou parado e eu achava que você travou. Professora, ontem só, não se caiu ou se a internet que caiu? Internet. Só dá churra. Sacana. Professora, ontem eu não consegui entrar na aula. Pois é, porque eu não entrei também. É por isso que eu não fiz a aula de ontem. Eu também não consegui entrar, não. A gente tava horrível aqui, cara. Eu não teve aula por causa da professora. A semana inteira eu não tava conseguindo ter aula. Não, mas tá com problema aí. Porque só ontem, ó. O Getú tá tendo aula direitinho. Sim, eu não consegui assistir a aula desde segunda-feira. Hoje, graças a Deus, eu tô conseguindo ter ela. Que bom. Graças a Deus mesmo, Getú. Professora, se quiser, pode apagar. Ah, professora, eu acho que tem que ir copiando. O que que tá escrito depois de pessoa? Ainda não! Não, tá acabando. Pessoas que saem do Brasil para outros países. Qual é a próxima aula? Ah, tá. Professora, eu já acabei de copiar. Pode abrir o caderno de argila de uma vez? Pode. Professora, não era pra... Já ter caído? Não. Eu que vou encerrar ela pra próxima aula. Alguém copiando ainda? Alguém copiando? Não. Não. Eu. Eu vou copiar. Mariana. Então, termina pra eu terminar a aula. Pronto, professora. Beleza. Então, daqui a pouco, nós voltamos com a aula de arte, tá? É o nosso... Pode gravar e ele continua nessa mesma sala. Pode gravar e grave de novo e continua nessa mesma sala. Não dá? Não dá? Não dá? Obrigado.